Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Mulher suspeita de envolvimento em morte de PM em Paraisópolis depõe a polícia. Mulher suspeita de envolvimento na morte da soldado da polícia militar. MP Juliane dos Santos Duarte prestou depoimento à polícia civil na noite desta sexta-feira. 10. A PM de 27 anos, que desapareceu na semana passada após irambar na favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, foi encontrada morta com um tiro na cabeça no porta-malas de um carro na segunda. 6. Eliane Cristina Oliveira Figueiredo, conhecida como Naguinha, prestou depoimento no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, e foi liberada na madrugada deste sábado. 11. Ela negou qualquer participação no sequestro e no assassinato da policial. Até agora, dois suspeitos estão presos temporariamente. Um deles é a Felipe Oliveira da Silva, que aparece nas imagens de uma câmera de segurança dirigindo a moto da policial numa rua perto da Praça Panamericana. Ele disse em depoimento à polícia que aceitou levar a moto de Giuliani para longe de Paraisópolis, mas negou qualquer participação no assassinato. Sou inocente, disse ao ser detido. O outro preso é Everaldo da Silva Félix, conhecido como Sem Fronteira, que teria relação tráfico de drogas. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado.